Play. Queria tanto um dia falar mal de algum jogo do Mario, mas realmente é impossível, hein? Continua impressionante como a Nintendo consegue, Mario após Mario, trazer tanta diversão, alegria, nostalgia, beleza e criatividade aos jogos do encanador. E dessa vez, meus amigos, pelo menos pra mim, eles superaram. Super Mario Bros. Wonder é um jogo em 2D, como deu pra ver aí, e que não inova em nada na história, tá, gente? Não espera nenhuma revolução. Então, é sempre vai ser o Browser, que na minha época chamava Copa, que vai tentar dominar o mundo através de poderes, né? Mas dessa vez aqui, ele vai usar o poder das Wonder Seeds, ao invés das estrelas lá do reino do cogumelo, né? Mas, ó, a história, mesmo simples, ela é leve, ela é divertida, né? E aí você vai sempre usar os amigos do Mario, né? Como o Luigi, o irmão dele, o Toad, a princesa, a Daisy, o Yoshi, pra estar ajudando nessa missão. Então, e agora a gente vai ter um companheiro também, que é o Rei Largatinha. Me desculpa, mas é o Rei Largatinha, aquilo ali, não tem o que falar. Então, ó, existem sim algumas coisas diferentes que conduzem a história dessa vez. Como o fato do próprio Bouncer, dessa vez, ele ter conseguido o poder logo no início do jogo, se transformando num castelo voador do mal. Ao contrário do que aconteceu com o New Super Mario Bros., no qual eu achava, assim, divertido e tal, era um jogo muito simples, tá? Até demais. Tanto que eu nem consegui terminar o game e dropei. Mas esse aqui, não. O que já te chama atenção e te prende logo de cara é a incrível arte e os gráficos do game. É tudo muito colorido, agradável, com animações incríveis e os bonecos, que a cada ação fazem um movimento diferente, sabe? Até mesmo entrar pelo cano, né, literalmente, muda de personagem pra personagem. O que os deixa ainda mais vivos e carismáticos, mesmo a gente sabendo que tem um aspecto meio infantil. O level design das fases, aliado às loucuras que você encontra ao coletar uma Wonder Seed, que é capaz de transformar completamente o ambiente, deixando tudo em um lindo caos, que vai desde canos se dobrando, manadas de búfalos, cenários doidos com bolhas e etc. E outras doideiras aí, né, que vai transformar cada fase em momentos únicos. De verdade, aquele japinha lá da Nintendo, eles são tudo louco, viu? Graças a Deus. É tanta coisa criativa e feita de maneira impressionante, extraindo tudo que o Jao antigo, né? Porque o Switch é bem antigo, o que ele consegue fazer. E tudo isso aliado às músicas nostálgicas, remasterizadas e refeitas de jogos antigos, né? Como do próprio Super Mario World, do Super Mario Bros. 2 e outros jogos aí do Mario que, ao longo de décadas, né, vem marcando gerações. Que parece, assim, né? E além disso, tem os próprios personagens, né? Como o Mario, os outros personagens do jogo, que tem sons próprios, né? Que vão dar características próprias. E o cenário, tem umas florzinhas também que elas dão umas dicas. E as vozes são muito legais, muito bem dubladas, né? E aí fica aquele ar meio cômico, sabe? Dá uma... é até engraçadinha em alguns momentos. Então, gostei demais. Um dos pontos fortes, mas também possui um ponto fraco aqui, é a jogabilidade, né? Mas vamos primeiro falar sobre os pontos fortes. A jogabilidade do jogo é basicamente a mesma, há décadas. Você pula, pula os personagens, pega poder, passa de fase, pega a bandeira. Mas como a gente tá falando de Super Mario e companhia, nossa missão nunca é só isso, né? E dessa vez o Mario e sua turma contam com diversos poderes tradicionais, como a flor do fogo, né? O cogumelo que faz ele crescer, mas também a estrelinha, mas também com poderes novos, né? Como aqueles que a gente viu aí no vídeo, que é o do elefante, que faz o Mario ganhar uma força, uma habilidade de florescer plantas, né? Porque ele pega a tromba, ele suga a água e joga na flor. A flor branca, que permite que o Mario lance umas bolhas de... umas bolhas, né? E também a gente tem a presença das insígnias, que são equipadas pelo Rei Largatinha e te dá poderes especiais, na verdade, habilidades especiais. O mais interessante é que essas habilidades, elas servem pra mudar a estratégia de coleta de alguns colecionários que ela faz. Às vezes tem lugares ali que você não alcança sem a insígnia, que te permite pular em paredes. O que te leva a repetir aquela fase pensando em uma melhor estratégia pra se pegar tudo. Não que seja uma obrigação, tá? Mas ao querer limpar a fase, você estará criando uma estratégia no jogo. Não vai ser mais aquilo ali do ponto A ao ponto B, coletando tudo. Às vezes você vai precisar de algo mais. Como ocorreu comigo em uma fase na água, né? Na qual era indispensável o uso da insígnia do golfinho, que me permitia nadar super rápido atrás dos coletáveis e correr o mais rápido ainda. E isso deveria ser feito antes da linha de chegada. Era como uma corrida, sabe? E foi muito divertido e cansativo, porque eu usei o controle de movimento. Mas você pode usar o botão. Mas como foi lá da cima, existe um ponto fraco aí na jogabilidade, que é o fato de que os personagens como o Luigi, o Toad, a Princesa Daisy, etc., eles não possuem jogabilidade diferente como ocorria lá no Super Mario Bros. 2 do Nintendinho, né? Nintendinho, aliás. Aqui no Brasil é DinaVision mesmo, né? Eu joguei no DinaVision, não nego. Mas, então. Aí, cada personagem ali, né? No Super Mario Bros. 2 tinha uma jogabilidade diferente. O Luigi, ele pulava mais alto. A Princesa, ela flutuava um pouco, né? O Mario era um pouco mais rápido. O Toad também. Então, tirava aquela sensação de escolher tanto faz, sabe? Super Mario Bros. Wonder conta com um mundo vasto, tá? Separado por fases que devem ser desbloqueadas para abrir novos caminhos. Você vai entrar numa fase, pegar coletáveis que vão te permitir chegar em outros lugares, libertar cidadãos, ganhar itens e assim vai. O diferencial aqui são que, às vezes, as fases possuem graus de dificuldades. E, em algumas sessões, você pode ignorar essas fases mais difíceis. E isso, caso não seja um jogador que goste de desafios. Porque quem já jogou Mario sabe. Existem fases para todos, né? Mas algumas são realmente de arrancar o cabelo. Além disso, o mundo é mais diverso. Você não vai passar por segmentos todos iguais. Dessa vez, a Nintendo deu uma fragmentada. E os mundos são mais diversos e vastos antes de chegar no tradicional castelo e enfrentar o chefão. Que, dessa vez, o Browser Jr. está em quase todas, tá? E isso me agradou bastante essa fragmentação das fases. Pois a variedade de ideias também tornou o jogo algo sempre novo. Você ainda pode contar com a possibilidade de ganhar também moedas roxas durante as fases. Que podem ser trocadas em lojas de itens. Permitindo a compra de alguns colecionáveis estéticos e algumas insígnias. Assim também como vidas extras, caso necessário. Bom, pelos elogios acima, é lógico que joguei. Estou jogando ainda o game, tá? Ele, pra mim, trouxe aquela mesma sensação de jogar Super Mario World. Eu poderia ficar muito mais tempo falando sobre o game. Pois, embora pareça tudo muito simples, é, na verdade, um agregado de ideias malucas que funcionam em perfeita harmonia. Trazendo de volta a alegria que eu senti ao jogar Super Mario World lá no meu Super Nintendo. Na minha Super TV de 14 polegadas de tubo. Parabéns à Nintendo aí por ser sempre a empresa que trata as suas franquias com o carinho e o tempo que merecem. Já que o jogo, gente, veio incrível. Sem nenhum bug ou problema de performance. Então, ó. Se você gostou de vídeos assim, né? E gostou do Super Mario. Segue a PSP Play Play, curte, comenta. Faz a sua gracinha aí, seu comentário, tá bom? E, Brasilho, fui!